O que a presidenta tem feito e ela fez no 1º de maio foi priorizar a comunicação no 1º de maio por meio das redes sociais, valorizando um modal de comunicação. Isso não significa que os demais não serão utilizados, ela vai continuar utilizando os demais e vai continuar utilizando também as redes sociais.